Olha aqui, preste atenção em mim, preste atenção aqui, quando eu falo com você, é bom que você preste atenção para que você pegue o que eu quero falar, para que você entenda bem. Nós temos um filho ou uma filha bem jovenzinho ou bem jovenzinha e nós aconselhamos a esse filho nosso, a essa filha, dizendo, olha, não fique andando com essas pessoas são pessoas que não vão te ensinar coisas boas, você não vai aprender o que presta com essas pessoas olha, meu filho, evite aqueles rapazinhos que você tem andado, eles são muito avançados você não deve ficar andando com esse tipo de pessoa, meu amado, não faz isso ou minha filha, você tem ido para o shopping com aquelas meninas no shopping elas são muito avançadas, minha filha, tome cuidado, não vá na conversa dos outros por que nós orientamos nossos filhos desta forma? porque nós temos a convicção de que eles estão numa idade prematura e que a sua mente ainda não está com uma informação totalmente adulta e eles são de fáceis convencimentos, porque são infantis agora, o que você diz do líder religioso? o que ele pensa de você? não é? tratando você com o amor que o pai trata o filho ou a filha, claro que não o que eles fazem ao ter o maior medo de que pessoas no YouTube, na internet, em DVD fale alguma coisa para as suas ovelhas é porque eles sabem que suas ovelhas são infantis na fé porque as suas ovelhas acreditam em tudo que eles falam então eles têm medo de que as ovelhas acreditem também no que o irmão Rubens fala e é por isso que tentam difamar a minha imagem de todas as maneiras esses homens eles, quando vão fazer um sermão, uma pregação, eles experimentam as ovelhas eles falam alguma coisa mentirosa, como sempre, mas às vezes falam alguma coisa absurda e espera a reação das pessoas e as pessoas falam louvado seja o Senhor, amém aleluia aí eles falam oba, está no controle eu estou balançando o galho e o galho não quebra eu posso balançar mais aí fala outra porcaria qualquer e o povo vai engolindo porque quando você está sentado numa cadeira aqui embaixo e lá no altar no lugar mais alto que você tem uma pessoa falando alguma coisa sublinarmente você já está pronto para receber de que há alguém superior a você acima de você que está falando coisas que você está abaixo e que você não consegue alcançar por isso você tem que ver essa pessoa falando para que você alcance essa pessoa está na posição de informar a você que está abaixo dele isso é subliminar quando você está supostamente no local que esses homens cães gulosos dizem que é casa de Deus aí a coisa fica mais séria porque você já tem a visão pronta de burro assim ó sabe a visão de burro que você olha para lá de que agora tem o homem de Deus falando e o homem de Deus não mente o homem de Deus não engana o homem de Deus é um cara sério então agora você está mais receptivo ainda a receber tudo que esse cão guloso te ensina olha o profeta do Orkut vê se eu estou mentindo você sabe disso então esses homens que tem em você a visão de alguém infantil que entra em qualquer conversa e eles sabem que você entra em qualquer conversa porque eles jogam qualquer conversa para você e você aceita eles ficam com medo de aparecer o irmão Rubens da vida ou qualquer outro irmão não sou o único nem o melhor mas que apareça alguém que fale a verdade que está na escritura e que agora eles não consigam mais te prender no aprisco para te tomar o dinheiro essa é a preocupação deles por isso eles vão sabe aonde não é no fruto eles vão na árvore para poder derrubar logo a árvore e aí colocam coisas contra a minha pessoa falam até coisas que não existe que site que não tem site isso não tem site nenhum falam calúnias das mais incríveis contra mim para que? para atingir a árvore para poder destruir a árvore porque a sombra que essa árvore está dando para as pessoas a sair do sol deles de oros essa sombra que as pessoas estão agora tendo alento não é interessante para eles porque eles sabem muito bem que seu público é fácil de enganar porque eles enganam o tempo todo então eu gostaria de ler aqui para você o que que Pedro fala dessas pessoas e o que que Judas fala dessas pessoas os falsos mestres capítulo 2 da segunda carta de Pedro capítulo 2 então quando ele fala desses falsos mestres esses que eu estou te falando que te vê como infantil e tem medo de que você ouça outra pessoa porque eles tem medo de que alguém fale a verdade que alguém te engane mais do que eles enganam também e te leve para outro rebanho porque o negócio está tão estranho meu amado sabe por que? hoje é uma concorrência muito grande hoje em 19 mil denominações que há no Brasil fica um concorrendo com o outro um pescando no aquário do outro um oferece uma sinagoga de satanás com ar condicionado cadeira reclinável assento tem até propaganda de carro de som que eu já vi sobre isso no rádio a propaganda de carro de som dizendo olha hoje grande inauguração do templo da igreja tal 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 venha até conosco venha porque temos ar condicionado estamos nesse mês dando 10% de desconto no dízimo venha participar é feira é mais do que feira é um prostíbulo com o nome de Deus e fala em nome de Deus meu amado não se preocupe que eu falo Jesus e Oxua meu coração está naquele que me salvou eu vou ficar falando Oxua, Oxua, Oxua o pessoal já está tudo confundido você quer confundir mais? foi você que blasfemou o nome de Jesus não foi rapaz então para de perturbar que é isso que eu me perturbando irmão Rubem fala em Oxua eu sei que é Oxua me chama de irmão Rubem me chama de pregador de pastor de baixinho de narigudo me chama de qualquer coisa sou eu aí fica perturbando eu estou tratando de um assunto se eu começar a falar de Oxua o pessoal vai pensar que eu estou tratando de outro eu vou confundir mais ainda aí fica poxa até quem quer ajudar atrapalha nisso deixa eu deixa eu que eu sei o que eu estou falando meu coração está nele eu amo e Oxua Jesus é nome blasfemo eu sei disso eu acho que porque eu falo isso aqui eu vou confundir mais ainda as pessoas se está preocupado em quem? confundir ou desconfundir? então vamos desconfundir poxa vamos falar o que a pessoa entende para a pessoa desconfundir depois quando a pessoa tem o alimento mais sólido a gente dá o alimento mais sólido vamos lá é Pedro falando sobre os falsos mestres então ele fala dessas pessoas mesmo que enganam os outros não estou falando de quem fala de Oxua que defende estou falando assim dos cães gulosos ele fala desses cães gulosos capítulo 2 verso 9 assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos quem tem piedade quem cuida do próximo quem não é ímpio ensinar errado mas essa ímpio não é quem é pecador não meu amado ímpio é quem não tem piedade quem não tem piedade é pecador mas não é por ser pecador é por não ter piedade tem que ter piedade das pessoas tem que ter amor e assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo para serem castigados está certo? agora mas principalmente isso aqui que é triste principalmente esses pastores cães gulosos é deles que Pedro está falando falsos mestres também entre vós falsos profetas como entre vós haverá falsos doutores que induzirão encomertamente heresias perdição e vai embora é deles que Pedro está falando mas principalmente aqueles que segundo a carne andam segundo a carne anda meu amado segundo o que eles tinham ensinado segundo a lei de Moisés a carne é a lei de Moisés que anda ensinando para comer o melhor dessa terra que anda ensinando que você é cabeça não é cauda que essa terra vai te dar o melhor dela isso é que anda segundo a carne que está aqui mas para aqueles que segundo a carne andam em concupiscência de imundície imundície desse mundo desprezam as dominações desprezam os anjos não só os bons mas também os maus que Deus criou dominações atrevidos obstinados não recebendo não recebendo receando não tem medo de blasfemar das dignidades das coisas que Deus fez enquanto os anjos sendo maiores do que as dignidades do que o diabo em força e poder não pronunciam contra o diabo contra os demônios juízo blasfemo diante do Senhor mas estes como animais irracionais que seguem a natureza feitos para serem presos e mortos blasfemam do que não entendem blasfemam do diabo Pedro está falando para não blasfemar do diabo não pôr a sua culpa no diabo a culpa é sua se você está a serviço do diabo o problema é seu mas a culpa é sua não põe a culpa nele não estou defendendo o diabo não estou falando o que Pedro está falando aqui não recebendo porque esses caras tiram a culpa deles ah eu tiro a minha culpa o peso meu tirei está em cima do diabo olha eu caí por causa do diabo olha o diabo olha que diabo quer você mesmo que não presta está falando que é o diabo o diabo não presta é pior do que ele ainda porque o diabo sugeriu ao senhor falar assim ó se você é deus faça que essas pedras se transformem em pão e Jesus falou eu não vou tentar meu deus porque nem só de pão vira um homem ah mas se você é deus você se atira daqui de cima o diabo sugeriu olha se você é deus você se atira daqui de cima porque seus anjos te ampararam o diabo sugeriu a ele deu a sugestão dele por lá esses cães gulosos no passado levaram Jesus no alto do morro e intencionavam jogar Jesus lá embaixo mas não jogou porque ainda não era a hora do Jesus morrer iorroxua tá bom iorroxua tá bom tanta gente que fica pô tu quero caminhar com os caras ainda perturbando tô brincando com você não meu amado não tenho raiva de você não só tô pedindo pra não deixa eu fazer o trabalho porque eu sigo em frente e você vai ver que está tudo certo blasfemando do que entendem do que não entendem vou até 15 ver se está certo e não perecerão na sua corrupção recebendo o galardão da injustiça pois que tais homens tem prazer nos deleites cotidianos esses homens adoram hotéis de luxo adoram banquetes adoram comida comilança eles são modas manchas né máculas deleitando-se em seus enganos eles enganam a população e nisso eles se aproveitam diz compra jato de ouro compra mansão de ouro monta muito mais tempo pra pedir dinheiro aí eu falo eles falam assim dá dinheiro pra fazer a obra não é fazer a obra pra ganhar dinheiro eles falam dá dinheiro pra fazer mais tempo não é fazer mais tempo pra pegar mais dinheiro eles inverteram tudo quando eles pedem a você dinheiro pra fazer mais tempo eles estão pedindo na verdade é pra construir mais tempo pra pedir mais dinheiro é uma bola de neve o negócio é dinheiro é pedir dinheiro você não percebe aí eles te enganam e acham que eu também vou te enganar e qualquer um vai te enganar por isso fica tacando pedra nessas árvores que dão fruto tendo os vossos olhos cheios de adultério adultério da palavra meu amado eles falam que adultério é só marido e mulher mulher e marido é mentira a palavra quando está falando adultério aqui na escritura a maioria das vezes está falando exatamente de adulterar a palavra tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar engordando as almas inconstantes tendo o coração exercitado na avareza avareza é dinheiro meu amado filhos da maldição eles que são filhos do capeta filhos da maldição os quais deixando o caminho direto erraram seguindo o caminho de Balaão Balaão queria dinheiro para amaldiçoar o povo Balaão queria riqueza ensinou como o povo desrelau tropeçar por causa de dinheiro então ele segue a Balaão filho de Bozor que amou o prêmio da injustiça olha aí dinheiro mas teve repreensão na sua transgressão o mundo jumento falando com voz humana impediu a loucura de Balaão isso é loucura que eles fazem meu amado eu não estou aqui metendo pau em ninguém não eu só estou defendendo o que está escrito e Pedro também defende como eu e Judas também defendem da forma que eu estou defendendo e com tudo estes Judas agora capítulo 1 verso 8 continua o que Pedro falou lá atrás semelhantemente adormecidos contaminam a sua carne rejeitam a dominação ou seja não vê que o diabo é uma autoridade menor do que Jesus muito menor menor do que dos anjos menor do que dos arcanjos mas tem autoridade contamina a sua carne rejeita a dominação e vituperam as dignidades olha aí vituperam as dignidades está falando aqui do inimigo viu meu amado mas o arcanjo Miguel quando contendia com o diabo disputava a respeito do corpo de Moisés não ousou não teve ousadia de pronunciar juízo de maldição contra ele por quê? porque o anjo Gabriel o arcanjo Miguel sabia que ele era feito por Deus então tudo que é feito por Deus tem que respeitar se você disser ó que o diabo não foi feito por Deus você está dizendo que ele é Deus também porque ele existe por ele próprio as pessoas meu amado eles ficam sabe o que? é dando uma posição ao diabo que o diabo não tem e nunca teve o diabo nunca foi anjo de luz parem com essa heresia isso veio antes da igreja católica isso veio do mitraísmo não sei de que lá de fora pare de falar isso o diabo nunca foi anjo de luz não tem isso na escritura o diabo sempre foi diabo ele nunca prestou mas não é porque ele não presta e porque ele sempre foi diabo que você vai ficar botando a culpa no diabo cuida da sua parte deixa dos outros não estou com pena do diabo nem defendendo não o diabo foi feito para isso ele é coisa que Deus fez quando você vai contra o diabo mentindo botando culpa que ele não tem você está contra Deus não é porque ele é Deus não porque Deus é que fez ele e se você disser que ele tem poder você está sendo contra a magnitude de Deus a onipotência de Deus Deus é que pode tudo Deus está acima de tudo mas o diabo foi ele que fez o diabo então você respeite as coisas que ele fez e não fique falando não é eu que estou defendendo o diabo aqui falando isso não leia Judas leia Pedro o capítulo todinho que você vai ver o que eu estou falando o diabo é 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 o